Em Nova Viçosa, além da praia cheia, outra coisa chamou a atenção. Na praia existe a área exclusiva para a prática de esportes. Quem veio passar o feriadão na cidade, diz que o esporte praticado a beira-mar é gratificante. A atividade física sempre é bom para o corpo. Além da musculação, eu sempre procuro fazer uma atividade física. Mas aqui a gente pode praticar um esporte saudável, que é o vôlei, e sair da rotina. Lá é o cimento, e aqui a diferença é que a areia marca a curtição total. Até um torneio de travinha foi realizado na praia. Segundo o coordenador da área de esportes, a tradição já dura 25 anos. Várias modalidades que acontecem aqui de torneios. Hoje está acontecendo de travinha, mas já aconteceu de vôlei, de peteca, de beat tênis. De frescobol vai estar acontecendo amanhã. Lá na praça do Pau Fincado, na outra praia que nós temos aqui no Pau Fincado, hoje também já está acontecendo um torneio de vôlei. Vai acontecer amanhã o de peteca. E travinha também está levando para outra praia também. Mas a prática de esportes na praia deixa algumas pessoas insatisfeitas. Marcelo, avô da pequena Pietra, acha arriscado para as crianças brincarem na beira do mar, enquanto acontece um jogo de futebol por perto. Percebemos bolas grandes, pesadas e rapazes adultos jogando. Não se trata de uma brincadeira de bola de criança na beira da praia, mas sim de quase um futebol profissional. Com adultos, outros bebendo, copos de álcool na mão, trazendo grande risco para as crianças. Uma bola de couro dessa pegando a criança pode ser fatal, porque é uma bola pesada e eles jogam chutando forte mesmo. Não tem negócio de reservado, chutinho devagar, não. A justificativa é que a área é reservada para esportes.